Olá amigos do Adolso Antibrasil, uma prévia que vai rolar no leilão de hoje. Todos os discos começam com lances a partir de R$10,00, cada disco tem o seu lance inicial, ok? Então fiquem atentos na descrição e nos lances iniciais de cada disco. Lembrando que todos os discos vão limpos, com plásticos novos na capa e nos discos, tá bom? Então, vamos lá, começando aqui com Ciara, o Antistap, é o que tem as versões dance, tá? Também tem a versão reggaeton aqui, que é muito legal, e também tem a versão de goodies, uma das versões que mais tocou na época aí, que é a versão dance, ok? Single bem legal. Vamos lá, continuando com o Sage Lewis, é o single também, tem várias versões bacanas. Equinox, aí no mesmo estilo do Enigma, bem legal. Rockset, The Look, é o single importado. Nothing Come Past To You, é a música da Cine de O'Connor, na versão Soul To Soul aí, na capa original. Cruze To You, Get or Jump, o que tem três versões, é o mais difícil. Lulo Santos, Eu e Memei, Memei e Eu. The Simpsons, disco bem legal aí, que tem o tema da série. E outros blues bem bacanas aí. Disco Revelation, esse disco aqui é mixado. O vinil é amarelo, tá bom? Disco tá muito legal. Mixado aí pelo DJ Claudio Careca, aqui do Rio de Janeiro. É um disco muito bacana, né? Pra quem curte flashback e disco music. La Bamba, Luz Lobos, esse aqui é o single promocional de gravadora. Dance Hits, tem várias músicas legais aqui, incluindo o Medley do Chique, Ritmo Dela Noite, Parama Party e vários outros. Aí, ó. Tara Camp, Razor, entre outros. Rock and Ree, volume 2, Internacional. Ó, disco todo bom, tá? Rock, pop, entre outros. Ti-ti-ti Internacional, Disco Magic, também tem várias músicas bacanas aqui. Incurindo, ó, Let's All Chains, entre outras aí, ó. Tá bom? Disco bem bacana aí, de flashback. Mega Hits, volume 5, também todo bom. Aí. Vários clássicos, tá? Disco 79, também flashback muito bom. Santa Esmeralda, esse aqui tem a versão completa, ó. De Don't Let Me Be Misunderstood. Versão de 16 minutos. Promocional de Rádio 98, esse aqui lançou quando a rádio completou 10 anos. Tem músicas nacionais e músicas internacionais do outro lado, tá bom? Então, é um disco promocional, lançado aí pela BMG, tá vendo? Então, uma gravação muito boa. E isso aqui não saiu à venda em loja. Somente promocional na época da rádio. Essa rádio também não existe mais. Era uma rádio aqui do Rio de Janeiro, tá ok? Super Mix. Várias músicas bacanas aí. Champagne, Jorge Duque, Ron Bice, isso aqui é jazz. Death Band, World Vol. 2, tem vários clássicos aí do rap, hip hop. Quick, incluindo o sucesso aí, ó. Quem Help Myself é o LP. Bill Gable, também é jazz. Jorginho do Império. Esse aqui é um promocional do João Nogueira, promocional da Poligrã, tá? Incluindo a música Súplica e Arquibundo. E ainda tem aí depoimentos aí, a história sobre as músicas. É um promocional de gravadora. Isso é bem legal pra colecionador, tá bom? Dúvidas ou mais informações aí? A gente tira aí na hora do leilão. Ainda vai ter um montão de compacto que eu tô terminando de separar. E tem outras coisinhas aí que podem entrar aí no decorrer do leilão. Vai depender aí da participação de vocês, tá bom? Aguardo todos aí. Se bobear no decorrer do leilão, pode ser que eu coloque alguns CDs aí também no meio. Vamos que vamos. Tem muita coisa bacana, aguardo vocês. Tchau. Obrigado.